Olha, quero falar é do Me Chama Que Eu Vou. Eu estive aí num assunto relacionado ao trânsito. É a comunidade do bairro São Vicente reclamando da dificuldade para atravessar a Avenida Stefano José Vanolle com razão. Eu fui lá acompanhar essa situação de perto e você vai vir agora. Eu estou no cruzamento da rua Antônio Cirilo Dutra, aqui no bairro São Vicente com a Stefano José Vanolle. Aqui foi colocado um semáforo de três tempos, como estamos observando aqui. Os motoristas chegam nesse espaço e param quando o semáforo fecha. Aí quando o semáforo fecha, como vocês podem observar, esse carro já está passando. E o semáforo para entrar à direita, ele já abriu, enquanto o de cima está fechado. O que acontece? Há reclamação dos moradores que o tempo está sendo muito curto para os pedestres passarem nesse local. O Paulo Roberto é morador da comunidade que reclama e nos chamou para estar e mostrar um pouquinho dessa situação que perturba vocês. Realmente o barulho é intenso, né? Isso aqui só está dando transtorno para a gente que mora aqui perto. Principalmente as crianças que saem do colégio, elas não têm condições às vezes de atravessar ali, porque quando fecha aqui elas pensam que fechou a outra via, então o carro fica freando ali e agora volta às aulas. Vamos atravessando, as bicicletas passam, aí reduz mais ainda o tempo e já deu o vermelho. Já acabou-se o tempo. Difícil atravessar aqui, né? É, só correndo. Só correndo? Só correndo, Gracilha. Aqui é 8, 9, lá na ponte estava falando que é 7? 7 segundos. Não, tem correndo. Ainda bem que a senhora está em forma. Há. Que idade tem? 87, Gracilha. 87? E atravessar essa faixa em 8 segundos dá? Ai, nem dá. Tantinho. É complicado, é muito pouco. E a gente ainda tem que competir com o pessoal da bicicleta, tem que prestar atenção no pessoal da bicicleta. Nós estamos ao lado do colégio Aníbal César. E aqui todo dia, ou pela manhã, na entrada, na saída e à tarde, também, ah, o movimento aqui vai ficar muito agitado. Nós temos até imagens que foram mandadas para a gente, pelos moradores, para mostrar quando há justamente o risco de atropelamento, porque as pessoas ficam aglomeradas. Não dá para todo mundo passar nesse tempo de 8 segundos. Ninguém espera que é para entrar para a direita, todo mundo quer ir reto, né? Devia ter uma terceira faixa, mas com acostamento para a gente poder trabalhar. Para melhorar a situação, né? E você vai dobrar à direita, né? Você vai dobrar à direita, né? Sim, sim. Aí, quer dizer, o carro da frente tem que ir em frente, como não está aberto lá, dificulta para vocês. Trancou tudo, trancou tudo. Nós já estamos na Codetran Itajaí, eu estou com o Teodoro, ele é diretor de fiscalização de trânsito aqui na cidade. O que pode ser feito? Como é que está isso? Está sob análise? Graciliano, a gente está estudando a possibilidade, a gente já recebeu algumas reclamações, assim como vocês já tomaram conhecimento. A gente vai estar, a partir de amanhã, já verificando aquela situação ali, né? Vendo aquele tempo de semáforo. E, posteriormente, se de fato proceder a informação, a gente vai estar consertando aquilo ali, arrumando, né? Deixando com um tempo maior, vamos ver qual o caminho melhor a seguir ali. Me chama que eu vou. Todo esse estudo, né? A matéria foi um pouco bem mais ampla até, infelizmente não conseguimos colocar tudo o que tínhamos aí, mas fique você atento, eu vou ser atento. Quem participou, efetivamente, levamos ao conhecimento da Codetran e de já estar estudando, a partir de hoje, toda esta situação. Ainda mais com a movimentação do início das aulas com esses alunos que estão aí no Aníbal César já a partir desta semana. Tem que melhorar.